Eu sei, eu sei, calma, calma, o filme tá demorando, tipo, ele tá atrasado, só que tem um motivo, eu não terminei ele, então eu vou ter que adiar pra, não sei, qualquer outro dia desse ano, e desculpe pela demora, só sei que esse dia hoje não vai dar certo não, eu vou ter que postar outro dia. Falou galera!